pára pá 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 nós queremos brincar de bola Dormir de boca aberta Deixa a garganta seca O que? O sol tá nascendo É primavera Lucas, Lucas, acorda Mamãe, eu não quero ir pra aula Vem cá, vem cá O inverno acabou A primavera chegou Vamos brincar de fazer bolha Vamos lá O dia que eu mais esperava Primavera Vamos começar brincando com bolha Cadê? Olha a minha Bolinha de hipopótamo Vamos ver Olha o tanto Muitas bolhas Bolha de sabão Vamos lá, Lucas Faz bolinha Uhul Tá chuvando Mas agora que nós começamos a brincar Nossa, olha a nuvem Uma nuvenzinha bonitinha Corre, Lucas Corre, Lucas Corre, Lucas Corre, Lucas Corre, Lucas Corre 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 pra casa No lugar mais seguro Não acredito que peninha logo agora que nós começamos a brincar começou a chover Lucas e agora logo no dia que a gente pode brincar começou a chover pedra, papel, tesoura? Mas eu tava doido de querem gastar as calorias que eu ganhei ontem Ah, eu também! Oh, pera aí! Parou de chover! Vamos lá! Aqui essa bola! O dia voltou a ser feliz porque a chuva deixou para nós brincar! Fica comigo! Nossa bola no meio do mato! Parou de chover! Bola! Vamos lá! Basquetebol! Basquetebol! Campeão do mundo! Capacão do mundo! Uhul! 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 Yes! Tá com você! Uhul! Uhul! Ah, tem trabalho! a chuva de novo é isso mesmo só a nuvem nós queremos brincar de bola a nuvem a nuvem a nuvem a nuvem não vai embora corre para a casinha lugar seguro corre entra entra correndo ah não nossa brincadeira começou a chover de novo na primavera muita chuva e muito sol e agora o que nós vamos fazer para continuar brincando vamos contar piada piada eu estou doido querendo brincar com a minha bola no sol pode contar então piada o que o pentinho falou para o outro um pentinho falou para o outro eu quero comer milho não sabe o que é piu piu ah 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 eu nunca vi isso é uma piada que só quem está contando que ri é parou de chover de novo vamos lá vamos lá uhu agora bicicleta e patinete uhu parou de chover o sol voltou a brincadeira continua ah ah co ah ah deixa eu ver que aconteceu deixa eu ver o que aconteceu aonde que a rodinha entrou não acredito não foi feito para derrubar pessoas com patinete toma cuidado amigo esconder de patinete coloca cotoveleira joelheira e capacete tá bom aqui é porque eu tô devagar mesmo sim o pique pega tá com o lucro o que você não pegou a conta comigo pegar o lucro Vamos lá! Vou pegar o Lucas, pega o Lucas! Venha pra lá! Venha, venha! Venha! Cheguei! Tá com você! Tá com você, hein! Manobra, vai te cair no patinete! Mancha, mancha! Mancha, ó! Pegou! Agora tá comigo! Tá comigo! Pega o Lucas! Olha o paletinho! Vique e pega! Gostouzinho! Lucas, Lucas, dá a corda! Nossa! Foi um baita tombo! Você machucou? Não! Ai, ainda bem! Ufa! Cansei! Tá chovendo de novo! Levanta o bicicleta! Corre! Cadê a nuvem? Cadê a nuvem? Espera por mim! Corre! Abre a porta que eu tô indo, Lucas! A chuva começou de novo! E agora? O que é que nós vamos arrumar? Papai! Olha isso, ó! O prédio falou pra outro! O prédio falou pro outro? Mais piada! O que? Sabe? Não! O prédio dele é muito pequeno! Não entendi nada! Nossa! Essas piadas tá muito ruim! Oh! Parou de novo! É preferido brincar no sol que eu ver as piadas do Lucas! Vamos lá! Deixa eu ir primeiro! Uhul! Começou tudo de novo! Boa! Pode vir! Se você não me pega! Vamos! Oh, não! Uhul! 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 Lucas! Lucas! Ah! A chuva! Corre pra cadeira! Ah! Para aí! A nuvem tá aqui, Lucas! Corre pra cadeira! A chuva! Não! Eu cabe nas duas aí! Ah! 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 Arrenda! 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 Vem caber nas duas aí que eu vou apagar a chuva! Oh! 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 Cuidado! Pera aí! Ah! 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 Opa! Amiguinho, lembro de uma coisa! A chuva é muito boa, não é verdade, Lucas? Só que não pode brincar na chuva, senão o raio cai da gente e o pior acontece! Amiguinho, lembro de uma coisa! Deixa o joinha e se inscreva no canal! Canal! Chuva é muito bom pras plantas! E tem que ser a todo momento! Tem chuva! Um forte beijo pra vocês! Tchau! Tchau! Até mais! Porque aqui até a chuva parar! Tchau!